Fala rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo e hoje tamo aqui numa calcheia de Neuer. Neuer, se apresentem. Aqui é o... Como um povo criança. Aqui é uma pessoa que já apareceu em um vídeo que vai lançar 10 horas da manhã. Fiquem ligados. Na verdade não vai ficar ligado porque... Rapaziada, antes deles se apresentarem, o cara anunciar aqui. Sexta-feira agora, live na Tui. Opa, não posso falar. Sitesinho roxo vizinho aqui, livezinha. Link do canal na descrição. Sexta-feira, live de 1 hora da tarde até 2 horas da manhã. Tamo junto. Marruco, vai ser louco. Então rapaziada... Aqui é o Zé. Live de Robroc. Aqui é o Zé Droguinha, que apareceu no vídeo mais cedo. Também temos hoje o Robson. No vídeo 10 horas e apareceu no... O Robson. Eu não colo fogo criança. Exatamente, o Robson já está aí. Também temos o Jobson. Se apresente, Jobson. Vai logo, Jobson. Jobson, Roberto. Jobson, Roberto. Jobson, Camargo. Acabou o tempo de apresentação. Volta pro cativeiro, nós. Continuando. Continuando. Tier list dos 4 estrelas do All Star. Bora lá. Essa dia a gente tem muito bicho, mas eu só vou fazer os 4 estrelas. Então bora primeiro o Raku. Vai ficar em bom? Todo mundo concorda? Raku é bom. Raku é bom. Lembrando que é pros 4 estrelas, tá? Você colocar algo em meta. Mas é o meta dos 4 estrelas. Não vai ser tipo meta, 50. Meta. Eu vou usar ele no Infinity. Eu vou usar... É, então. Pegar pra pegar primeiro lugar, mundial. É meta dele, entre eles. Raku é bom, porque ele tem o congelamento bem rápido. Ataca rápido e dá um dano. É, a área, a áreazinha dele é... Mano, o Sop. O Sop com as estrelas, mais ou menos. Não, eu vou colocar em bom. Porque ele tem um ring gigante e ataca muito rápido. É, verdade. Inclusive, eu usei ele com o buff do Erwin e ele dá marquinha de dano. Caraca, sério? Uhum. Mano, bora pra Mina. Mina vai ficar em meta. Eu não conheço muito da Mina. Não posso falar nada. Eu conheço. Ela é muito boa. Pra quem conhece aí, Jobson e Robson. Comentem. É... Eu acho a... Eu já usei bastante a Mina lá pro início. Eu gosto dela. É... Eu usava ela bastante. É... A velocidade... O dano dela, eu achava... Ela mesmo. Eu achava meio comparado com a Toga. Por causa do ataque e do dano. Por causa que o ataque da Toga é mais rápido, mas dá menos dano. Mas, por mim, a Toga é o melhor sangramento. Pra deixar claro. Continuando aqui. É... O outro Noia, o Robson, ele... Robson calou a boca. Ele morreu. É, é que eu falei. Tá, bora pro Grey. O Grey. O Grey vai ficar juntinho com o Haku. Vai ficar até do ladinho dele. Porque é a mesma coisa. É, é verdade, né? O Grey, ele também veio no presente, não foi? Sim. Tá, agora aqui. O King, velho. O King. O King do Natto no Tazai? É. Mano... O King eu pataria um pouco atrás do... Ah, eu não sei. Não, pra mim... Não, então, ele vai ficar em bom, porém ele vai ficar atrás do God Swap. Sim, porque ninguém super God Swap. Porque ele não dá o E. Não, ou o 4. Porque ele não é o E. Porque ele não é o E. Também. Mas eu prefiro... Vamos colocar agora... Cadê? Cadê? Não tem 4,8. Não. Meliodas. Qual Meliodas? O Meliodas 4,8 é o Demônio? É, é o Demônio. Ele é bom, ele é ataque bom. É, é bom, é bom. Ele tem um ataque rápido, dá... É, não, dá ele bom, é ao E. É, é, é bom. Só deixa a minha internet de padaria. Calma aí, o rapaz já vou lá tirar a manivela da minha internet de padaria, já vou. Aí, girei, 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 girei. Girei, 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 girei. Funcionou, funcionou. Tá, bora pro... Esse vai dar 0 views e 86 mil likes. É, claro. Caraca. Cara, com 86 mil likes e 100 mil. Mano, Shikamaru vai ficar em casa específica, porque ele... Casa específica. Ele dá um dano muito bom até. Ele não é o E, porém, ele congela os caras. E também dá um danozinho moderado. Não, o dano dele é uma merda, mas o rende dele é muito grande. Todoroco, mesma coisa. Congela, é bom, só não é nível rápido. É o Todoroco que eu tenho, mas eu nunca usei, vou te falar. Ah, o Zé, usei. Ele é bonzinho, ele serve. Eu diria que ele serve, tá ligado? Eu diria que ele serve. Usável, usável. Não, não tem categoria usável, seu doente. Ah, tá. O cara veio preparadinho. Vocês veem que aqui a gente tem preparação de vídeo, né? O cara nem sabe as categorias usáveis. O Luffy, 4 estrelas. Olha, eu usei ruim. Eu já usei ele. Eu já usei. Ele não tanca nem o próprio mapa, velho. Ele não tanca a alabasta. Verdade, mano. Ele não tanca a alabasta. Ele é bem lindo. Tipo, ele é praticamente horrível. Não é que ele não tanca a alabasta. É que nem ele, junto com o Sanji, junto com o Nami e 4 estrelas tanca. Só o Zoro que solo. Ah, é? Falando nisso, nesse personagem que eu tô falando, uma vez eu joguei uma parte do só que o personagem de One Piece joguei em alabasta. Ah, não. Eu tinha me esquecido. Murilo, 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 pode falar uma coisa. Murilo, Murilo. Robson, Robson. Espera, Noia. Deixa o Robson falar primeiro. Depois você fala, Noia. O que foi, galerinha? Tá me chamando aí? Não. Mas eu sou o Robson. Murilo é o Robson. Ninguém te chamou. Vai embora. Vai embora, seu Noia. Ó, galerinha, aviso no meio do vídeo, de novo, live, sete horas da... Live sexta-feira, das uma hora da tarde, até duas horas da manhã. No sitezinho roxo. No sitezinho roxo, RedTube. Opa. Que isso, ó. Que isso, ó. Tá, Orochimaru vai ficar em muito ruim. Muito ruim. Ok. Crocodile também. Ah, mano, nem chegou no Crocodile ainda, mano. Cadê a minha rainha? Você vê que esse é Noia mesmo, né? Nem chegou... Cadê o Crocodile? Nem sei se ele tá na lista. Galera, chupem Trident. Zou, não. Ai, o Crocodile... Chupem Trident. Tem o mesmo sabor de mape... Opa. Opa. Chupem de melancia. Tô brincando, rapaziada. Tô brincando. Caraca, mano. O Trouxe na Noia, esse Trident. Aqui. Mob 4 estrelas vai ficar do ladinho do Orochimaru, pra ele, pro Orochimaru dar uma de gado, igual ele fez com o Sasuke. É, o Orochimaru... Ah, é o Sasuke... Goku 4 estrelas vai ficar mais ou menos. Vocês concordam? Qual? O Goku 4 estrelas, sim, 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 concordo. Eu concordo. Ó, uma pergunta. Fala. Vai ter o Goku Drip? Goku Drip? Vai, vai. Não, essa lista, infelizmente, não tem. Ah, sacanagem. Cadê a minha rainha? Tinha que ter o Goku Drip na categoria. Goku não, Goku Drip. É uma categoria, Dalia. Não, eu vou criar em cima do metro. É, é uma categoria. Não, calma aí. Em cima do metro, eu vou criar a categoria Goku Drip. Só que não vai ter ninguém. Não, vai ter o Goku Drip. É, só ele vai estar na categoria Goku Drip. Calma aí, alguém chama a Trident aí. Calma aí, você vai ficar rapidão, rapaziada. Gente, vou mandar uma Trident por correio pra cada um de vocês. Eu quero. Que era a minha pra hoje. Pra 7 horas da manhã. Ó, galerinha, vou deixar isso aqui claro, tá? Que eu não estou sendo pago pra fazer isso. Eu estou sendo escravizado. Estou dentro da boca do Malol. Volta pro cativeiro. Volta pro cativeiro. Volta pro cativeiro. Revelou demais, revelou demais. Revelou demais. Para o vídeo, hein, Dalia, pessoal? Tá, rapaziada. Ah, eu... Fiz a 4 estrelas. Ruim. Não, muito ruim. Não tanca nem na Mac. Ele não tanca na Mac. É verdade. Não tanca na Mac, mano. Eu derrubei meu celular. Eu derrubei meu celular. Eu derrubei meu celular. Eu dei uma chutão na mesa, eu derrubei meu celular. Se fudeu. O problema não é meu. Você que vai pagar meu celular. Já falei que você é um escravo. Você vai pagar meu celular. Oi, ei, ei. Falou demais. Rapaziada, então, bora pro Gara. O Gara, ele é bom. É bom. Bom. Tem nada pra dizer. Bom. O Gara, ele tem umas coisas ilegais. No começo, ele é muito ruim. Mas quando você upgrada ele, eu te garanto. Ele ataca muito rápido e dá um dano bem legal. E se esses Noia continuarem falando que nem doente, eles vão ir pro cativeiro nível master. Não. Cara. Vai ficar junto com o Doflamengo. 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 Bora pro Nat. Vai ficar junto com o T-M. Nat, sua 4 estrelas vai ficar em mais ou menos. Porque a área dele é muito pequena, porém ele é ao E-Full e dá... Como é que é o nome? É, eu. Ele é ao E-Full. Ele deixa os caras queimando. Agora, mano. Essa aqui é meta. Essa aqui é meta. Calma aí. Deixa eu carregar. Depois eu falo. Toga. Toga, meta. Boa. Meta junto comigo. Por mim, é a melhor pessoa que deixa sangrando. O ataque é o mais rápido. Por mim, só pede... Na verdade, só pede... Vedita, 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 Vedita. Quanto estranho, isso não é bom. Não, vai ficar em ruim. Acho que eu deixaria. Vai ficar em ruim. Ele não chega a ser muito ruim, mas ele chega a ser ruim. Tá bom. Nós, falei alguma coisa. Tá bom. Oi. Alguma coisa. Volta pro cativeiro agora. Você não vai mais participar do vídeo. Hoje você não ganha mais comida. Não, não, não. Eu tenho meu traído e estou fazendo propaganda grátis. Se esse vídeo chegaram a 10 likes, nós iremos sair daqui. Rapaziada, calma aí. Eu vou montar rapidão aqui. Então, rapaziada. Eu quero saber se alguém quer comprar um Noia. Eu estou vendendo um por 10 reais. Filha da puta, né? Noia vendeu? Você vê que por 10, esse dinheiro é meu, mano. Pode ficar, mano. Só que você não vai poder gastar em lugar nenhum. Não vou deixar você sair de casa. Você vai ter que comer o dinheiro pra sobreviver. Não, eu vou pegar os 10 reais e vou comprar o meu amigo. Vai comprar tráter, gente. Não, aí eu vou comprar outro amigo meu e ele me te come na porrada. Me te come na porrada, cara. Mais ou menos. Ei, me dou o kickstyle. Me dou o kickstyle, vai ficar mais ou menos. Concordam? Rapaziada. Minternet caiu. Minternet caiu no meio do vídeo, mano. Meu Deus do céu. Minternet voltou, rapaziada. Minternet voltou. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. É... Midori, kickstyle. Midori, kickstyle, vai ficar mais ou menos. Concordam? Mais ou menos, mais ou menos. É, igual você falou, mais ou menos. Eu falei a mesma coisa. Naruto moda o Senin, fiquem bom, simplesmente por ser Aoe. É, verdade. E Aoe é fiquem bom, piada. E a nakahara. É, se eles for um 4x de aoe, ele é bom. É, o... Minternet caiu de novo. Ele caiu de novo. Rapaziada, eu voltei. Eu vou parar de me mexer muito. O fim da minha internet vai... Galera, fato no meio do vídeo. Vocês sabiam que Naruto era... Acabou o vídeo. Da mesma linha, oi. Já que aí a editora recusou por causa que o vídeo... Por causa que o anime era muito famoso, tinha muitas lutas. Então a editora não acordou em ter um final de vídeo. Legal, rapaziada. Bora pro Killua 4 estrelas. Ele é ruim. Tá andando bom, ataca até que um pouquinho rápido, mas ele... Ele não é Aoe. Ruim? Bora pro... Não é Aoe, não... O Dio, o Dio, ele é bom. E eu faço questão do Dio bom, colocar ele na frente de todo mundo. Ah não, menos do Raku e do Grey. Menos do Raku e do Grey. Não, ele tem time stop, não tem? Não, é o Dio 4 estrelas. Ah, tá. Eu sou o Silvio. O Zoro... Rapaziada... Não, não, bota a meta. Meta, Zoro Solador. Zoro Solador. Não, 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 bora... Mano, bora fazer uma zoeira. O Goku Drip vai ser só pra zoeira, tá ligado? Vai ser só pros bichos pra gente enaltecer, tá ligado? O Zoro Sola. Zoro é Goku Drip. Zoro é Goku Drip. Zoro é Goku Drip. E bota o God Sop também. Bota o God Sop. É, God Sop e... Bota um batalha. Oi, eu já mandei você voltar pra cativeiro. O que você tá fazendo aqui? O rebelde. Só um look rebaixado. Rapaziada, esse Moya, ele é meu escravo. O Goku Drip, rapaziada, é o God Sop e o Zoro Solador. Vamos aqui para o... João Farofa. Farofa de graça. Saki, quatro estrelas, vai ficar em mais ou menos. Porque ele tá bem rápido, dá um dano meio... Ele deixa queimando. Ele deixa burn, ele deixa burn no último ataque. Que ele dá materasso. Não, ele não deixa burn. Eu já vi, ele não deixa burn. Legal, né? O amaterasso não deixa burn. Eita, o fogo normal deixa, a amaterasso. Ué, tá. Nami, quatro estrelas. Cadê a opção gostosa? Tá, ela vai ficar em mais ou menos. Vai ficar em mais ou menos. O que ele falou, eu não vi. O cara levou todo, velho. Não, eu vou te oferecer o primeiro. Rapaziada, bora para a Temari. Temari. Eu já tive a Temari, deixa eu falar. Eu já tive a Temari. É ruim. A Temari é muito ruim. Ela é ruim. Não, ela fica em... Ela não é nível Orochimara ainda. O que? Bora para a Levi. Levezinho também é ruim. Goku Drip? Não, 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 não. Não, Goku Drip. Goku Drip. Goku Drip. É verdade. Finalmente, Noia Robson acertou alguma coisa. Ai, obrigada. Esse Noia também... Eu esqueci de avisar, rapaziada. Esse Noia também é gay? Eu não, velho. Um jubileu é gay. Diga, rapaziada. Meta. Nesuco. Nesuco. Jubileu gay, né? Nesuco tchau. Não. Nesuco tchau. A Nesuco é... Nesuco tchau. Nesuco tchau. Galera, eu queria dar uma notícia aqui que eu consigo fazer estratégia da Nesuco sozinha porque eu comprei a Nesuco. Paguei. Rapaziada, então a Senoia também tem Nesuco no Alistar. Porque o Sasuke tava na loja. E você falou... Do nada, você berrou. Eu achei que você tinha pegado o Sasuke, velho. Você tinha um giro. Girou. Você gritou. Nóis, conversa. Quem ficar falando antes da hora vai voltar pro cativeiro. Ai, eu não me desculpa. Tem, tem. Vai ficar em muito ruim. Não tanca nem na MAC. Horrível, verdade. Uma merda. Guts. Vai ficar em muito ruim. Uma merda. Nem vou falar nada do Guts. P em 4 estrelas. Vai ficar em mais ou menos. P em... Ah, e o outro P em que é o humano. O P em humano e o Preta. O P em humano vai ficar em mais ou menos também. Junto com o outro P em. P em. Agora, mano. Mano, não muito ruim. Sabe quem tá ali? Sabe quem tá ali? Ah, não. Se bem que ele é ao E. Ele vai ficar em mais ou menos. Crocodilo. 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 Uma merda. Ele é ao E. Uma merda. Mas, enfim. É isso. Uma merda. Mói, eu, Rop. Vou botar pro cativeiro. Mano, se paga esse vídeo já foi desmonetizado três vezes. Tá ligado. Eu nem sou monetizado. O YouTube vai fazer eu pagar ele. O YouTube vai fazer eu pagar ele. Eu só quero ver o resultado depois. Não, o resultado do vídeo vai ser o quê? Zero centavos. Tá, mas, enfim. Mano, esse aqui é Gocodip. É a Buma. Buma. Gocodip. Gocodip. Tem Gocodip. Aham. O Buma é a melhor personagem mais útil. Buma é a melhor quadrista dela. É o personagem... Não, ele é a melhor personagem do jogo. É a única que você precisa pra gente comer. Tipo, é a única que é necessária pra gente comer. E o outro Noia, que eu me esqueci o nome dele, tava falando que se pegasse a Buma, não ia usar. Noia, Robson. De volta pra cativeiro. O nome dele já diz o porquê. Vai. É porque ele é um Noia. Rapaziada, o vídeo já tá com 16 minutos. Bora adiantar um pouco. O vídeo já tá com 16 minutos. Broly, quatro estrelas, vai ficar em... mais ou menos. Arroz. Oi? Esse aí realmente é Noia. Rapaziada, eu tô vendendo dois Noia, né? Não, não é só um, tô vendendo dois Noia, vem os dois juntos, você paga o preço só de um. Já que o outro já vem sem cérebro. Vem por um. Tá, o Veste, o Gué, ei, rapaziada. O Veste vai ficar em ruim. O Gon fica em bom. Bom. É, bom. Caneque fica em bom. Caneque fica em bom. Caneque fica em bom. Caneque fica em bom. Querido Gangueio. Fica em ruim. Não sei. Querido? Querido Gangueio, quatro estrelas. Ah, eu me esqueci do que é o Querido. O Inoyasha. 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 O papel é ruim. Muito ruim, desculpa. Muito ruim. Ah, merda. Não, eu vou colocar em ruim porque... Ah, o Querido. Caraca, ele só foi lembrar agora do Querido. Eu tinha me esquecido quem que era o Querido e de que anime era. Ele é de Naruto. O que? Que piseira. Mentira, mentira. Eu fiquei no canto. Ele é de Naruto não tá, Isaac. Gente, gente, gente. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Não, não. Vai embora. Vou falar do mesmo jeito. Esse programa aqui tá uma porra. O vídeo vai ficar mais dezoito, mano. Tá. O Sange vai ficar em meta. 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 Genos vai ficar em mais ou menos por causa do tempo de ataque. Eita, eu senti a repelha e o Nath. Eu não fico em Genos. Tira, tira. Tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. E o Zuki vai ficar em mais ou menos também? Ele não vai ganhar dinheiro mesmo? Ele não tem mais de mil seguidores? Mesmo assim, eu vou perder dinheiro, mano. O YouTube vai me roubar. Virou Bolsonaro agora. O B, o Goku Black. É, virou. Ele já é o Bolsonaro. Mentira, olha. Agora, o último, rapaziada. Goku Black. Ó. Goku Drip. Ele é o Goku. Ele é irmão do Goku Drip. Então ele tem que... Eu não me esqueci quem é Goku. Tchau. Rapaziada. Então, aproveitando que já acabamos com a Nath 4 Estrelas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou cortar esse vídeo. Eu vou postar. Porque pode ser o vídeo mais aleatório do meu canal. Mas é muito engraçado. Mano, a live. Eu nem diga que eu fico com sono. Porque todo mundo vai com carrinho até o final. Você ganha o último da gente do vídeo. Live. Pacheada. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo. Deixe o like. Se inscreve aí embaixo. Rapaziada. Ô, Bandinóia. 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 Vai um por um ficando quieto aí que eu vou finalizar o vídeo. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se gostaram, deixe o like. Valeu. E amei, 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 amei. Eu só tenho mais um anúncio pra todos os juninhos. Tira logo esse fone do corpo. É, dá amei. Rapaziada. Então, é... Tem um nóia que se chama Juninho. Não, não ia falar isso não. Então, ainda tô vendendo dois nóias. Enquanto isso, eu vou... Enquanto eu não tô vendendo. Noí, eles vão filmar o vídeo aqui. Valeu. Finalizei. Agora nós...